Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o falcão preguirinho é o animal mais rápido do planeta e pode ser visto nesta área protegida? Quando se fala no animal mais longe do planeta, a resposta correta é o falcão preguirinho. Uma ave rápida, capaz de atingir 220 km por hora durante um mergulho para caçar. A visão de um falcão preguirinho em voo picado ao a transportar uma presa para um ninho é algo que garantimos que jamais caçarás. É o maior falcão que existe no nosso país. Caracteriza-se pelas suas asas largas, pela cauda curta e pelo barreto escuro. E tu? Já viste uma destas aves a caçar? Caracteriza-se pelas suas asas largas, pela caçadas, 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 pela caç